Tem mais traficante, mal na fita aqui no seu DSL, atenção, lá vem ele, falou, tá falado, Natália Soares. O programa que nunca esconde a verdade de você está aqui no Recanto das Emas. G-Top 23, equipe Alfa e Bravo, apreendeu quase 6 quilos de maconha no Riacho Fundo 2. Quem deu a fita foi o usuário de drogas. Fred, as equipes do G-Top 23 estavam em patrulhamento próximo ao NB, na Asa Norte, quando avistaram um rapaz um pouco suspeito. Só que foi por causa deste rapaz que eles conseguiram chegar até um traficante. Como é que foi essa ocorrência, soldado Nascimento? A princípio, estávamos fazendo patrulhamento rotineiro nas imediações da UNB e ao abordar um suposto estudante, com ele foi localizado uma porção de maconha. E durante a entrevista, ele informou onde que ele havia adquirido aquele produto, inclusive características do traficante e o endereço onde ele havia comprado a droga. Foi por causa dessas informações que vocês chegaram até esse traficante? Positivo. Nós deslocamos para o endereço, primeiramente para fazer uma identificação do local, ver se realmente a informação batia. E, por incrível que pareça, o indivíduo estava de bicicleta na porta da casa. Ele, no momento, não estava com nenhuma porção, porém, perto do portão, a gente identificou um pote que tinha várias porções já prontas para comercialização da própria maconha. A gente, no momento, chamamos a mãe dele, ele falou que estava dentro de casa, nós chamamos ela, conversamos com ela, ela franqueou a entrada prontamente. E, ao entrar na casa, nós notamos uma irregularidade no forro da cozinha. Foi onde a gente encontrou essa quantidade de droga. Vixe! Vixe! Vai! Eita! Olha isso! Vixe! É um prefeito que a gente mandou a gente a ver. A grande maioria dela estava na cozinha, porém, tinha droga espalhada pela casa toda. Por exemplo, balanço de precisão dentro do quarto, várias porções na garagem já, de maneira que ele fazia a venda bem rápida para não ser identificado. E várias coisas relacionadas à venda do entorpecente. Ele já tem alguma passagem? Tem. Passagem de tráfico e Maria da Penha. A droga era dele. Ele confessou. Confessou, falou que comprou até na rodoviária de plano. Assim que os policiais encontraram a droga dentro da casa, eles acionaram o batalhão de cães. Com a ajuda dos cachorros, tudo foi encontrado. No forro e também na garagem da casa. E aí, essa droga toda era sua? Era sua? E a revenda é onde? Era sua? Flamengo! Jorge Alberto de Freitas Filho, de 22 anos, foi trazido aqui para a delegacia e apresentado ao delegado. Ele vai continuar preso porque vai responder por mais um tráfico de drogas. Ele já tem passagem por tráfico e também por lei Maria da Penha. A gente está aí trabalhando incansavelmente justamente para coibir todo tipo de crime que vem assolar a sociedade. Em menos de um mês, mais de 100 quilos de drogas tiradas da rua aí. E esse é o nosso trabalho. Tanto a equipe de RP, quanto a equipe de RAI 23, equipe de JETOP. A gente sempre vai estar aí trabalhando para coibir justamente esse tipo de crime. JETOP 23 não brinca na rua? Não. JETOP 23 na rua, vagabundo na cadeia, sempre. DF Alerta. Falou, tá falado. DF Alerta.